Nesse vídeo a gente vai aprender como transcrever áudios e vídeos em texto Sabe quando você precisa digitar alguma coisa que um cara falou num vídeo Que ele tá falando num áudio em específico E você tem que digitar palavra por palavra Até aquele trabalhão pra ficar ouvindo e digitando e corrigindo e não sei o que Esse site aqui, esse programa vai resolver o seu problema Hoje a gente vai aprender a usar o Web Captioner, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição Desce aqui na descrição do vídeo, clica no link Vai abrir essa página aqui pra você E basicamente o que esse site faz? Ele vai pegar o microfone, o que tá sendo dito no microfone E ele vai transcrever isso Então se eu pegar e ligar o microfone aqui agora Ele vai simplesmente transcrever o que eu tô falando no microfone Mas não é isso que a gente quer A gente quer pegar um áudio, um vídeo, qualquer coisa Dar play nele no nosso computador e transformar isso automaticamente em texto aqui na nossa tela Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa fazer um ajuste dentro do nosso Windows É bem tranquilo O que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse ícone de som do alto-falante Onde você ajusta o alto-falante do Windows normal Você vai clicar com o botão direito nele e você vai vir aqui em sons Beleza? Clica em sons E aí você vai chegar nessa aba aqui de gravação Tem um outro caminho que você pode usar também pra chegar até aqui Se ele não tiver aparecendo esse ícone pra você Você pode fazer o seguinte Você pode vir aqui em Windows Você vem em configurações Você vai abrir sistema aqui Dentro do sistema tem essa opção aqui de som Beleza? E aqui do lado do canto direito aqui Acho que minha tela tá na frente Não vai aparecer pra vocês Deixa eu tirar um... Pera aí Agora sim Aí você clica aqui em painel de controle de som Que vai abrir essa mesma tela pra gente E com essa janela aberta a gente precisa ativar um componente aqui Então ele não tá aparecendo pra gente O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em qualquer um deles E vou selecionar aqui Mostrar dispositivos desabilitados Vai aparecer aqui o mixagem estéreo É esse aqui que a gente quer Esse dispositivo Vou clicar com o botão direito em cima dele Vou clicar em habilitar E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui E vou definir como dispositivo padrão Depois que você terminar esse processo A gente troca isso aqui Pode desativar esse dispositivo Mas por enquanto vamos deixar ele aqui Porque o que ele faz? Basicamente ele é um microfone digital Então tudo que sair de áudio no seu computador Ele vai identificar como se estivesse sendo Sido falado através de um microfone E aí a gente usa essa sacada Dentro desse programa aqui Pra ele gravar e transcrever automaticamente O que o computador está ouvindo No caso que você vai estar ouvindo aí também Então o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa Você vai vir aqui Vai clicar em settings Beleza? E vem aqui em settings Que é configurações Vamos abrir as configurações do programa Primeira coisa A gente vai vir aqui em linguagem Aqui a gente consegue mudar a linguagem Que está sendo dita Que está sendo falada aí no seu vídeo No caso eu separei dois vídeos aqui Tem um vídeo que está em português Que é esse aqui, neurocientista E tem um outro vídeo do MrBeast Que está em inglês Então vamos começar com português Vou procurar aqui Português, Brasil Beleza? Selecionei Está tudo certo Vou clicar em fechar Agora, na hora que você clicar aqui em start Ele vai abrir uma abinha aqui Pra você do microfone Pra você selecionar o microfone Que você vai usar Pra você permitir E selecionar o microfone Que você for usar Na hora de selecionar o microfone Você seleciona mixagem estéreo Beleza? Vamos lá Eu vou clicar aqui Em começar a gravar E agora eu vou dar play No nosso vídeo Então eu vou vir aqui Neurocientista explica E vou dar um play No nosso vídeo Vamos lá E cara, como é que faz Pra resolver isso? Porque é muito isso Que você falou, cara Eu sinto que é muito isso A gente é bom em planejar A gente se sente ali Na hora que está planejando Pronto Ali ó Tudo que ele falou no vídeo Foi transcribido Como é que faz pra resolver isso? Por que é muito nananana? Então ele mesmo O programa mesmo Já transcreve Tudo o que está sendo dito O ideal é que você deixe o volume bem alto Na hora que você estiver Dando play no seu áudio No seu vídeo Pra que ele identifique aqui Ele tem um medidor de volume Pra que ele escute Num volume bom E consiga transcrever O que está sendo dito aí No seu vídeo No seu áudio Você pode dar um play Num áudio Da mesma forma Enfim Agora o que eu vou fazer? Vou clicar no stop aqui Vou mudar as configurações Vou vir em configurações de novo Tá? E aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui Em linguagem E vou trocar pra português Do bra... Não Mito Vou trocar pra inglês Então English English Só que eu quero o English Do Estados Unidos Que é o inglês do Mr. Beast Beleza? Selecionei aqui E agora eu só vou clicar No botão de fechar aqui Fechei Vou voltar pra minha página principal Venho aqui no vídeo do Mr. Beast Na verdade eu vou clicar em start primeiro Beleza? Venho aqui no vídeo do Mr. Beast E agora vamos dar um play E ver como que vai sair Pessoal, nós vasculhamos sem lixeiras É o Chris versus o Will Nossa, vacilei Esse aqui é o Mr. Beast Brasil, senhor É dublado Pera aí Calma lá Calma lá Calma lá Cara, que maluquice Eu acabei de ver que o vídeo Ele não tava em inglês Em português Não era o canal em português Era o canal original do Mr. Beast Mas ele já faz o upload do vídeo Aqui no YouTube Com quatro idiomas, cara Ele tem vídeo em inglês Em russo Em espanhol E em português Então se eu der o play em inglês Olha aqui Não play, né? Olha isso Agora se eu vier aqui E trocar a faixa de áudio Pra português No mesmo vídeo Ele vai ficar em português É igual mudar Linguagem no Netflix Em outra plataforma Em streaming qualquer Olha que loucura, cara Tá passando E ele tem que sobreviver Nesse ciclo por 100 dias Não tem... Meu Deus, meu Deus O Mr. Beast é muito foda, cara Meu Deus O cara é um gênio do YouTube Enfim Deu pra entender, né? Aqui, ó Ele pegou Todo o nosso texto Tudo que foi falado No nosso vídeo Ele transcreveu E aqui eu posso simplesmente Sei lá Copiar, ó Posso copiar isso aqui Seleciono Eu dou o CTRL C Vou abrir um bloco de notas Vou colar aqui E eu já tenho O meu texto pronto Beleza, galera? Então esse programinha aqui Ele é extremamente útil Extremamente fácil de usar Não tem segredo Se você ficou com alguma dúvida De como usar ele Deixa aqui embaixo Nos comentários, tá? Que eu respondo Todos os comentários Aqui do canal Então deixa aqui nos comentários Que eu vou tirar a tua dúvida Se você eventualmente tiver alguma E não conseguir Mas no geral É bem simples Bem fácil de usar Você também tem algumas opções Pra exportar aqui Caso você queira Então se vier em configurações Aqui Você pode exportar Em Json Que é um arquivo padrão De legendas De textos ali Cara, é bem tranquilo Bem sossegado Bem fácil de usar Espero de verdade Que ajude vocês Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Aqui Se inscreve no canal E ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade Dos vídeos do canal Gui Soares TV Um beijo no coração De todos vocês E até a próxima Obrigado